Música Lembro do primeiro dia que você apareceu na tela do meu computador No dia 27 de fevereiro de 2012 Saudades daquelas noites bem dormidas Se eu soubesse que um post no Twitter traria a mulher da minha vida Eu teria tweetado antes Ou não Mas se eu te conquistei com uma frase Não faltarão palavras para falar a cada manhã Que acordarmos juntos Do quanto eu te amo Você tem sido minha companheira A pessoa em quem eu confio E que tem me tornado melhor A maior festa da vida Quem convida é o amor O céu acende luzes E nos faz um favor Sinceridade no olhar Linda canção vai embalar Quero encontrar meu par Pra este dia chegar O amor ele não é cego Ele sabe os passos que precisa dar Só Deus sabe conjugar amor Afinal é o próprio verbo amar O amor está tão pertinho Mas só no tempo certo vai chegar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Pra este dia chegar Música Música Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gostar de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Pra este dia chegar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Pra este dia chegar Fiz uma oração Para encontrar meu par Fiz uma oração Fiz uma oração Fiz uma oração